Então assim, fez toda a diferença, não sei porque eu não tomei antes esse negócio. Dispense pra contratar uma consultora de amamentação, porque faz toda a diferença. E a gente começou a se preocupar demais que ela tivesse uma restrição de crescimento. Eu fiz uma aula de pilates e no outro dia o médico pediu pra eu parar. Oi, gurias! Tudo bem? Quanto tempo que eu não sento aqui bater papo com vocês, conversar, contar as fofocas da gravidez, que é isso que a gente veio fazer hoje. Temos aqui mais um Diário da Gravidez do sétimo mês. Eu já estou no oitavo, tô umas semaninhas na frente aí. Mas eu não podia deixar de contar pra vocês como que foi o nosso sétimo mês de gravidez. Foi, graças a Deus, muito legal, muito tranquilo. E agora eu vim contar pra vocês semana a semana. Então esse vídeo, ele vai ser da vigésima sétima semana até a trigésima, né? Então 27, 28, 29 e 30. Que, como eu sempre explico pra vocês, tem médicos que seguem uma tabela, tem médicos que seguem outra. Mas em média, o sétimo mês é até a trigésima ou trigésima primeira semana, dependendo aí da tabela que você acompanha. Então hoje a gente vai começar na semana 27, porque se você ainda não viu os outros vídeos, já temos Diário da Gravidez de todos os meses anteriores. Eu vou deixar aqui pra vocês na playlist. E na playlist de gravidez também, né? Tem vários outros vídeos. Então se você quiser acompanhar tudo da minha gravidez e da minha filhota Cecília, é só acompanhar a playlist que tem vídeos novos sempre, sempre pra vocês. Vamos lá, gente. Com 27 semaninhas, entramos então no sétimo mês de gravidez, né? De gestação. Então, a gente iniciou a semana lá em Videira. E eu estava pertinho da minha família e de quem eu amo, né? Pra quem não sabe, eu moro no Espírito Santo com o meu esposo, com dois pets, que é Pérola e Canela, nossos dois cachorrinhos. Eu vou deixar uma foto aqui, se vocês ainda não conhecem eles. Mas pra quem já me acompanha aqui no canal, já sabe que eles são nossos filhotes de quatro patas. E agora está vindo a Cecília. Então, com 27 semanas, eu viajei pro sul. E aí eu fiquei quase 20 dias lá, gente. Então por isso que eu falei que a gente iniciou a 27ª semana lá. Porque eu fiquei quase 20 dias matando a saudade da família. Ninguém na minha família ainda tinha me visto, né, grávida, assim, barrigudinha. Então, matei muita saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus avós também. Então eu queria muito passar esse momento barrigudinha perto da minha família e dos meus amigos de infância. E foi muito, muito importante pra mim. Principalmente, assim, emocionalmente, pra mim fez toda a diferença. Eu tenho muita dor no cóccix, né, naquele ossinho do bumbum atrás, assim. Eu tenho muita, muita dor. Essa dor vai e vem. Tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior dessa dor. Então na 27ª semana eu já sentia bastante dor no cóccix. Mas tinha dias que era menos intenso um pouquinho. Eu saí pra passear bastante. Aproveitei muito com a minha família, com os meus amigos. Então, casa de família, a gente acaba passeando bastante, comendo bastante também. Então foram duas coisas que eu fiz pra caramba. Comei passear. E eu também anotei que eu não senti mais... Eu sentia muito, até a 26ª semana, que foi, né, o diário de gravidez anterior. Eu sentia uma dor muito forte, assim, na pelve, embaixo da barriga, sabe? Mas eu sentia que eu tinha essa dor quando eu forçava muito. Quando eu passava o dia inteiro caminhando. Quando eu trabalhava demais. Quando eu forçava mesmo, assim, sabe? E aí, com 27 semanas, como eu tava lá, né, entre aspas, de férias, assim, na minha cidade. Eu acabei não forçando tanto. Então ajudou eu não ter mais esse tipo de dor embaixo da barriga. E desde então eu não tenho mais forçado tanto quanto eu tinha. Tantos compromissos, tanto trabalho, tantas coisas, assim, até o final do sexto mês. E aí, no sétimo mês, eu já dei uma desacelerada. E fez toda a diferença. Porque aí eu já não sentia mais essa dor embaixo da barriga. Inclusive, eu notei aqui, né, que eu só sinto isso quando eu trabalho de uma forma muito intensa. Ou faço muita coisa de casa, assim, sabe? Aqueles dias que eu fazia faxina em casa. Queria manter tudo limpo, tudo organizado. Isso também acabava pesando na barriga, né? Porque exige muito esforço físico. A Cecília, ela mexe muito à noite. Então, toda vez que eu deito com ela, eu sinto ela mexer. Porque ela sente... ela mexe muito à noite, assim. Eu acho que realmente é a hora que a gente para, relaxa o corpo, começa, né, a sentir realmente o que tá acontecendo. E aí, a Cecília aparece e fala... Ei, mãe, por que você parou? Continua meu embalo aí. Então, eu sempre sinto, até hoje, ela mexer muito mais à noite do que de dia. E com 27 semanas também, gente, começou azia, 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 azia. Muita, muita azia. Eu não tive nenhum tipo de enjoo, não passei mal. Graças a Deus, eu não tive nada, né? No início, nunca, né? Nem no início, nem na metade da gestação. Mas com 27 semanas, começaram muito a azia, né? E aí, eu comecei a aceitar a ideia de tomar o remédio que o médico tinha me indicado. Ele já tinha me passado uns flaconetes, assim, de remédio. E aí, eu comecei a tomar e foi uma bênção, gente. Parece que você tirar vazia com a mão, assim, eu ficava o dia todo super bem. Então, assim, fez toda a diferença. Não sei por que eu não tomei antes esse negócio. Essas foram, então, as atualizações da 27ª semana que eu estava lá em videira com a minha família. Foi tudo bem, graças a Deus. Agora, as anotações da semana 28, 28ª semana. Eu ainda estava em videira, eu estava aproveitando muito com a família e com os amigos. E até eu escrevi, né? Que tem sido muito bom passar esses dias em videira, porque eu me reconecto com a Tami, que morava aqui em videira até 2018. Sempre pertinho de quem eu amo. Então, sempre que eu estou em videira, eu estou sempre rodeada de família, de pessoas que eu amo, dos meus amigos, do pessoal da igreja. Enfim, de todas as pessoas que estão lá e fazem parte da minha vida, né? Eu sinto muita, muita, muita falta de ter eles por perto. Então, quando eu estou lá, é muito, muito bom, porque eu me reconecto, assim, com essa Tami que morou lá por 25 anos. Com 28 semanas, eu também anotei que os meus movimentos já estavam mais limitados. Eu demorava um pouco mais pra levantar, um pouco mais pra me deitar. Quando eu estou sentada, eu demoro um pouco mais pra sair da cadeira. E eu também comecei a perceber que, assim, pra eu me secar depois do banho e tal, eu já não tenho tanto essa mobilidade. De abaixar pra secar os pés, por exemplo, pra mim já ficou um pouquinho mais difícil. Ainda era possível, mas com um pouco mais de dificuldade, né? Vestir a roupa de baixo, como colocar calcinha, colocar calça. Pra mim já ficou um pouquinho mais difícil a partir da 28ª semana. Até eu lembro que eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro Bruno, porque o Bruno ficou aqui no Espírito Santo e eu viajei sozinha, né? Ele não foi junto. E aí eu falei, ih, amor, quando eu voltar, você vai ter que dar um jeito de me ajudar, porque eu não estou mais conseguindo fazer sozinha. Aí, às vezes, realmente ele precisa me ajudar. Eu senti bastante dor na pelve ao me virar de lado na cama. E eu também sinto dor na pelve pra erguer as pernas e secar o pé depois do banho, né? Ou vestir as roupas de baixo. Então, isso que eu falei pra vocês, eu comecei a sentir os movimentos muito mais limitados. E, assim, eu sempre achei que a grávida, ela sentisse dor na barriga, né? Tipo, que a grávida, ela não conseguia, ela anda meio parecendo um pato, assim, no final, né? A gente brinca que, nossa, eu estou caminhando, parece uma pata. E eu sempre achava que isso era em relação à barriga, mas não é, gente. É em relação à pelve. Dá uma dor muito, muito, muito profunda, assim, bem na pelve, nos ossos, por dentro mesmo, assim, sabe? Muito interessante isso. Eu tenho... Anotei também que eu tinha muita dor no cóccix quando eu ficava muito tempo sentada. E dor na pelve quando eu ficava muito tempo em pé. Então, eu tinha que intercalar isso um pouco, né? Não podia ficar nem muito em pé, nem muito sentada. Tinha que intercalar aí pra não sentir tanta dor. E também já escolhemos a nossa consultora de amamentação. A gente marcou uma consulta de pré-natal com ela. E pra mim, assim, é indispensável, gente. Uma consultora de amamentação, pra mim, tem que fazer parte do enxoval do bebê, né? Às vezes a gente pensa, ai, não tenho dinheiro, não vou investir nisso. Gente, primeiro, que não é um absurdo de caro. Eu até me surpreendi. Eu achei que o valor fosse bem mais alto do que realmente é. E se você tem condição, gente, se você, sei lá, precisar deixar de comprar qualquer coisa que seja supérflua, mas que dá pra dispensar, dispense pra contratar uma consultora de amamentação, porque faz toda a diferença. Hoje a gente já fez, né, essa consulta com a consultora de amamentação, mas é indispensável, gente, de verdade. Então com 28 semanas foi quando a gente escolheu quem seria a nossa consultora. E eu faria muita questão de que fosse uma consultora que me atendesse em casa. Eu não queria eu ter que sair pra ir na clínica e tal. Eu queria alguém que me atendesse em casa. Então a Elaine, a gente escolheu ela. Eu vou deixar o Insta, inclusive, dela aqui embaixo pra vocês. Ela é maravilhosa. Então, assim, pra mim é indispensável. Tem que fazer parte do enxoval de toda a mamãe e de todo o bebê. Ai, fez muito frio em videira, gente. Anotei aqui. Frio, 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 muito frio, muito frio, muito frio em videira. Coisa de 2 graus. 2. 2 graus, gente. Muito frio. E a minha bexiga sempre fica muito sensível no frio. Então, se eu já ia no banheiro muitas vezes, lá em videira, com esse frio, eu ia 490 vezes a mais no banheiro por dia. E aí eu finalizei a 28ª semana, né, que foi onde eu viajei de carro com o meu pai, de videira para Itapema. Teve o casamento da minha prima e aí meu pai foi de Itapema pra Videira. E aí a gente voltou, ele foi me buscar e aí eu voltei com ele até Itapema pra pegar o avião na outra semana pra voltar pra casa, né. Sempre que eu vou pra Videira é esse rolê, porque não tem aeroporto perto. Então, o aeroporto ou a Floripa, que fica 8 horas, 7 horas de Videira. Ou a Curitiba, que fica 5, 6 horas de Videira. Então, nenhuma das opções fica perto. Ambas as opções tem que viajar, tem que fazer aí uma peregrinação. E aí foi, viajei por 8 horas, mas graças a Deus super confortável no carro, porque eu tava no banco de trás. Então, eu conseguia esticar as pernas, quando cansava as pernas eu deitava, esticava a coluna. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Com 29 semanas, gente, vamos lá. Com 29, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Que eu voltei de Itapema pra Vitória de avião, né. Então, muitas de vocês até me perguntaram lá no Instagram como que fazia pra viajar. De avião. E com acima de 28 semanas, você precisa de uma autorização do teu médico. Mas, como eu não peguei fila prioritária, ninguém acho que nem viu que eu tava grávida. Porque eu não queria ter que ficar puxando documento e mostrando que eu tava grávida de tantas semanas e tal. Então, tipo, ninguém nem perguntou. Eu não tava com uma super barrigona. Já tava com uma barriga de grávida, mas o pessoal nem perguntou nada, assim. E eu não usei a fila prioritária também. Então, eu entrei como uma passageira normal mesmo. E aí, eu não precisei comprovar a minha idade gestacional nem nada. Porque acima de 28 semanas, você precisa comprovar a idade gestacional. E ter esse aval do seu médico, de que você está apta pra viajar. Com 29 semanas, eu comecei a fazer pilates e fisioterapia pélvica. Então, foi aí a minha primeira aula de pilates e de fisioterapia pélvica. Eu faço lá no programa Orquídea. Inclusive, pra quem for aqui da Grande Vitória, também vou deixar pra vocês o Insta deles aqui embaixo. Eles são maravilhosos. Eles fazem todo o acompanhamento desse pré-natal, assim, né? Com as gestantes. Então, eu tô fazendo fisioterapia pélvica. É muito importante preparar o corpo pro parto, né? Eu desejo muito ter o parto normal. Mesmo que eu tenha cesárea, é muito importante que o meu assoalho pélvico esteja bem trabalhado. Esteja bem preparado. Porque, senão, eu tenho muitas amigas. Enfim, é muito comum que aconteça de ter incontinência urinária depois que ganha neném. Então, assim, vários probleminhas que a gente pode acabar evitando. Então, eu comecei a fazer fisioterapia pélvica e pilates com 29 semanas. Com 29 também, eu fiz a ecocardiograma da Cecília, que é o exame do coraçãozinho. E tá tudo lindo, maravilhoso com a nossa pequena. O coraçãozinho dela tá 100%. E aí, a gente fez uma ultrassom com Doppler também, nesse mesmo dia. E percebemos que o percentil da Cecília tava caindo, né? Então, o percentil é a curva de crescimento dela. E a curva de crescimento da Cecília, até as 22 semanas, era de 40, né? Numa curva de 0 a 100, o percentil dela era 40. E aí, com 29 semanas, a gente percebeu... Com 26 semanas, a gente percebeu que o percentil dela tinha dado uma baixada. E aí, com 29 semanas, a gente viu que continuava baixando. E, tipo assim, baixando muito. Coisa de metade, né? O percentil dela de 40 abaixou pra... Tinha abaixado pra 22, depois pra 21 e depois pra 17. Então, assim, de 40 pra 17 é uma queda muito brusca. E a gente começou a se preocupar demais que ela tivesse uma restrição de crescimento. Porque bebês com o percentil abaixo de 10 e acima de 90 é muito preocupante. Abaixo de 10 é restrição de crescimento. E acima de 90 também é um bebê, entre aspas, obeso, né? Porque é um bebê muito gorducho já. Então, aí tem que também ter um cuidado especial. O caso da Cecília é que ela estava baixando demais o percentil. Baixar de 40 pra 17 é bem preocupante. E a gente não podia deixar que ela baixasse pra 10 ou, né, ficasse muito próximo do 10. A gente tinha que sair dessa zona de risco. E aí foi onde a gente fez um ultrassom 4D da Cecília. E o médico se preocupou com uma possível restrição de crescimento. Apesar de que ela sempre foi uma bebê pequena, né? Mesmo que ela fosse um percentil 40, ela ainda não seria um bebezão, assim, né? Ela seria um bebê numa média, ok, mas 17 já era muito baixo. Aí eu fui pra nutricionista. A nutricionista me passou uma dieta rica em proteína. Riquíssima em proteína. E desde então eu estou fazendo uma dieta, assim, bem caprichada na proteína, na carne, no ovo, no whey. Porque eu precisava fazer a Cecília ganhar peso, né? É como se minha placenta, ela não entregasse a quantidade de nutrientes suficientes pra Cecília. Então eu precisei ingerir muito mais calorias, né? Em proteínas, que é uma gordura saudável, entre aspas. Não como carboidrato, porque o carboidrato ele não nutre de forma saudável a proteína, sim. Então eu tive que fazer uma dieta. Estou fazendo uma dieta ainda bem rica em proteína pra gente conseguir aumentar o percentil da Cecília. E sair dessa zona de risco ali dos 17, né? Por ali. Então foi onde a gente ficou bem preocupado. Aí eu fiz até um exame de urina pra investigar uma possível infecção de urina. Porque ter baixado tanto o percentil dela nos assustou. E um dos motivos poderia ser uma possível infecção de urina assintomática. Não tive nenhum sintoma, mas mesmo assim eu fiz os exames pra descargo de consciência. E não, eu não tinha infecção urinária nenhuma. Então, gente... Ah, eu também cancelei o Pilates. Eu fiz uma aula de Pilates e no outro dia o médico pediu pra eu parar. Porque ele pediu pra que eu não gastasse energia a mais, assim, sem necessidade. Porque a Cecília precisava de toda a energia que meu corpo tivesse pra ficar bem. Então ele pediu pra que eu não fizesse mais o Pilates. A fisioterapia pélvica, sim. Estou continuando mais o Pilates. Eu fiz uma aula só e tive que parar. Então com 30 semanas, gente, já estava eu ali tentando comer igual o não sei o que. Como diz na minha terra, comer um boi por uma perna. De tanto que eu tive que comer. E aí a gente, na 30ª semana, né, na semana 30, foi onde a gente mudou o closet pra varanda. Que eu já gravei, já mostrei aqui pra vocês. Então eu já fiz até o tour da varanda de como ficou. A gente organizou tudo também com a organizer. Também tava tudo certinho. Começamos a reforma do quartinho da Cecília, que eu já mostrei a obra aqui pra vocês também. Foi colocado o piso, mudamos o ar-condicionado de posição, foi pintado as paredes pra receber. Enfim, começamos a reforma do quartinho dela. E eu continuo seguindo com a dieta da nutricionista, tentando comer muita proteína pra Cecília ganhar peso. Então, foi um alerta amarelo que a gente teve ali, né, desse percentil da Cecília. E com 30 semanas, um dia antes de completar 31, né. Então no último dia da semana 30, a gente viajou pra Natal. Que foi onde a gente foi pra nossa Baby Moon. Baby Moon é como se fosse a lua de mel antes do bebê chegar. Então eu e o Bruno, a gente sempre quis fazer uma viagem assim bem especial, em casal, antes da Cecília chegar, pra que a gente aproveitasse. E foi muito gostoso, muito legal, foi incrível. Mas são capítulos pra um próximo vídeo aqui, então, gente. Foi isso que aconteceu no meu sétimo mês de gravidez. Apesar do percentil da Cecília ter baixado, foi tudo bem, graças a Deus. Todos os exames deram tudo certinho, ecocardiograma tudo certo também. E aí a partir das 28, 29 semanas, a gente começou a ficar muito, muito atento ao percentil dela. Pra ver se aumentava, pra ver se melhorava. E aí vocês vão saber o resultado no próximo vídeo do oitavo mês de gestação. Mas é isso, amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Quero postar vários vídeos pra vocês. Tem vários vídeos já gravados, então, tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar tudo que vem por aí. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto tudo em tempo real. Então, se você não me acompanha por lá, você tá perdendo tempo. Um beijo e tchau!